A Globo continua de olho na Juliette e ela será uma das convidadas especiais do Domingão com o Hulk nos próximos domingos. Vamos saber como será essa participação agora. Luciano Hulk não está para brincadeira no desafio de substituir Faustão aos domingos a partir do dia 5 de setembro. E para garantir que todo mundo vai ficar ligadinho, vai levar como convidada alguém que é fenômeno no Brasil. Sim, eu estou falando da Juliette, a campeã do BBB21. Mais que isso, Luciano viajou no dia 23 de agosto para Campina Grande, na Paraíba, onde Juliette nasceu e foi criada. A finalidade dele é de abordar a trajetória de luta e vitória da ex-sister, da mãe, dona Fátima e dos demais familiares. Para isso, ele conversou com a família e amigos da Paraibana e cavou detalhes ainda não contados sobre ela. Ele também foi a lugares que são importantes na trajetória da Juliette. Dentre a narrativa, vai investir no fato de Juliette ser a única da família a ter conseguido concluir uma faculdade. Os esforços da mãe como o cabeleireira, o BBB21 e o pós. Se tudo der certo, Juliette também já vai ter lançado seu EP e cantará no palco do Domingão com o Hulk. Então é bom que ela já solte logo esse EP para poder cantar em todos os programas da Globo. Seria muito interessante se o Luciano fizesse aquele quadro Visitando o Passado, em que ele reproduza um quarto, sala, cômodo do passado do famoso com a Paraibana. Afinal, Hulk levou esse quadro do caldeirão para o Domingão e seria bem emocionante se Juliette fosse a personagem dele. Fica a dica. É importante dizer que esse programa com a Juliette não vai ocorrer na estreia, mas no segundo Domingão com o Hulk, que será no dia 12 de setembro. Pelo menos é isso que está previsto e que foi divulgado pela imprensa hegemônica. Olha, teve muita gente dizendo que não assistiria o caldeirão do Hulk após a substituição do Faustão, mas com a Juliette ali. Será que muda alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Vale ressaltar que Juliette virou um amuleto de audiência para a Globo. As participações dela nos mais variados programas têm levantado a audiência. Foi assim na Super Dança dos Famosos, quando ela foi jurada, e mais recentemente no Criança Esperança. Ano passado, o programa que visa angariar fundos para projetos de crianças e adolescentes teve 13,2 pontos de média e neste ano teve 16,8, ou seja, 3 milhões e 450 mil telespectadores apenas na cidade de São Paulo. Pode chamar mais a Juliette que a gente gosta, né? Por enquanto é isso, vamos ficar ligadinho aqui no Caldeirão com o Hulk, principalmente nesse dia em que a Juliette vai estar. Beijão, até mais, tchau!